A gente está aqui nos Guandus, né, participando da capacitação para o Deto Nacional para o Plano de Manejo e fazer também a sinalização de trilhas que na reserva João Vasconcelho Sobrinho e Serra dos Cavalos. Alguns conselheiros já vão ali na frente, a gente está exatamente na trilha dos Guandus e atrás da gente vem outros conselheiros e conselheiras que estão utilizando então do trenzinho que é puxado pelo trator. Então, essa área aqui, gente, a maior parte dela era a área de convivência e plantio dos forceiros que viviam aqui em Serra dos Cavalos. Então, é uma área muito legal aqui porque você tem uma cobertura vegetal incrível. Vou dar um zoom aqui, a gente vê o trator está ali e estão vendo inclusive o riacho do Chuchu. Nós temos um riacho lateralmente aqui que é água corrente. Vou ver se eu consigo visualizar ele aqui para vocês. Então, uma trilhazinha, a gente vai chegar até então a esse riacho que fica aqui. Então, a gente tem aqui o riacho. Está aqui, gente, ó. A gente pode ver, eu dou um zoom aqui vendo a água corrente. Essa água, gente, é água mineral, tá? Aqui em Serra dos Cavalos. Mais abaixo, a gente tem uma pequena cachoeira de inverno, tá? E ele segue, ele desce, que lá abaixando então o açude Guilherme de Azevedo. O trator está chegando. A gente vai subir aqui a trilha. Vamos pegar ele passando aqui. Vocês teram ideia desse local fantástico. E nós temos aqui em Serra dos Cavalos. Então, rapaziada, aí, ó. Vamos lá. Isso, vamos lá. E é isso. Aí o restante dos conselheiros, o pessoal que está fazendo a capacitação do curso, alguns convidados, que vão aqui no trenzinho com a gente. Pegar aqui carona com o trenzinho. Olha, olha. Aqui, ó. Rapaziada aqui. Vai com a gente. Seguindo aqui a trilha. E o nosso comandante aqui. Seguindo a estrada dos bandus. Essa é a trilha dos bandus, como eu falei anteriormente. Alguns conselheiros estão lá na frente. Guandus. Guandus. Não disse guandus, não. É guandu mesmo. Falei guandus. Guandus. Isso. Tá? E... Mogo. Ela não é nativa, mas ela também não é invasora. E aí a gente tem, ó. Dentro da reserva, a gente pode ver a frente. Então ela está com a filha oficina no florestamento. E a trilha? Logo atrás. Só porque é lá do trenço. Não, porque, realmente, a convenção do Usarela, ele vai para lá, para a Serra dos Cavalos. Olha, tem uma borboleta aqui, amostrada. E a rapaziada aqui? Ela sempre passa na frente. Todo mundo fazendo parte aqui do aló. Então a gente tem? Aqui é uma boa. Você tem uma boa quantidade de comida? bem, oi. Meio. Não sei. Não sei. Bum. Tiro. Tudo bem. Vamos aoادar, oi. Tiro. Tiro. Eu queria um rapazinho, um patrão nele. Caroninha, vamos lá? Pode ser caça aí. Não está se molhando aí, não? Trinta anos nessa carrocinha. A gente já pegou todo o sistema. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Tranquilo? Seguindo a trilha. Foi manga. Manga boa, hein? É, foi manga. Eu morava numa casa em Cercão. Que chovia manga. É brincadeira que vai amanhecer. Já cortaram o arame aqui. Pra aproveitar. Ó, vem a bolsa aí. Ó, isso aqui, ó. Tá a ideia? Tá a ideia? Tá um trator lá em cima. Tem a saída aqui, ó. Do trator. Avaliar nas ruínas. É, por aqui? É, que hora é essa? Onze? Onze e dez. Dá, dá tempo de ir voltar. Grazie. Vem. 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 Tá, vê? Vem. Vem. Pessoal, vamos pra cá. Vai. Vem. 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 Eu tenho que avisar que esse saco é o do lixo, hein? Temos aí, ó, o lixo que foi colhido dentro da reserva, o conselheiro está aqui com o saco cheio, mas do lixo, tá gente? Bem entendido aqui, ó, o lixo que foi recolhido, tá? É, aquela que passou lá dentro do parque, a ideia era fazer isso, né? Essa era a ideia, a tubulação. Bom gente, eu vou concluir essa tomada aqui. A gente tá nessa menininha aqui, ó, alguns chamam de pau, ferro, outros chamam de pé de caixão, porque desse pé aqui se fazia ataúdes, né? Era feito os caixões na época, que é uma madeira que ela dá pra fazer isso. É, como se fosse o mungu que tá ali na frente, né? Então era feito essa madeira aqui. Então esse pé representa que tá aqui na estrada que liga a reserva, a fazenda Hare Krishna, que fica daquele outro lado lá, hein? A gente vai ter a bifurcação ali, né? E vai também pra Altinho, por essa estrada vicinal que corta o parque. Então, eu vou concluir essa tomada aqui agora com vocês, Getú Pereira Receptiva aqui, participando da capacitação, plano de manejo e sinalização de trilhos aqui em Serra dos Cavalos. Tamo junto, a Getú sempre se preparando, né? Para trazer você aqui, pra dar o melhor e mostrar o melhor pra você, né? Enquanto empresa, enquanto guia de ecoturismo aqui em Serra dos Cavalos, reserva ambiental natural municipal João Vasconcelos Sobrinho, conhecida como Serra dos Cavalos, aqui em Caruaru, Pernambuco, Brasil. Tá, gente? Vou deixar vocês com essa tomada aí, ó. Fantástica aqui. Tá? Vamos lá.